e fala pessoal fala pessoal que é o méxico porte com os aros mais pensando em colocar outro aqui pessoal 17 vamos ver como é que fica né ó o chapa 17 né pessoal essa aqui ó mostrar pra vocês 17 nela vou fazer livre depois mostra vocês e beleza show o que vai ficar pessoal eu falei a 17 é que os após o que vocês acharam manda aí nos comentários que vocês acharam aqui ó a normal dela 17 né que o deporte pessoal o colchão de bola e aí aí que luxo carro é bonita pessoal é uma 17 dessa fica mais ainda é aí ó show de bola deixa nos comentários aí se inscreva no canal deixe seu like para mais vídeo aí pessoal